Don't play with me man, I'm a bad man I'm a police man, yeah I have a gun Um dia eu te apedro-me a vida, ou pesca a vida e zoon Ou me trazes a vida, ou da-me a vida e mal Agora o diabo me conduzia e eu ia pra longe Era cabo de polícia e queria ter o meu nome I'm a bad man, I'm a bad man I'm a bad man I'm a bad man, I'm a bad man I'm a bad man Havia um caso de uma família que vivia num monte Um rapaz com duas filhas, um ladrão de cobre Deus tinha-lhe dado uma mulher bonita, linda de morte Eu decidi que ela seria viúva e pobre Um dia vi-o só tentar subir um pós E não tive dó, dó, dó Ele ainda me entregou um saco cheio de cobre Mas eu não tinha-lhe dado um pós I'm a bad man, I'm a bad man I'm a bad man I'm a bad man, I'm a bad man Um dia o diabo perdeu-me a vida, ou buscar vidas aonde Ou me trazes uma vida, ou dá-me a vida e mal Agora o diabo me conduzia e eu ia para longe Eu era cabo de polícia e queria ter o meu nome I'm a bad man, I'm a bad man I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman Don't play with me man, I'm a policeman I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman